Música Entre por essa porta agora Me diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vamos embora E o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você O que meu coração te espalha Quando tem o seu cheiro Me lembro de ouvir o vento da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de mim Na cinza das horas Lula de mim E onde tem o seu perfume Ainda tem o seu perfume